É, eu vim fazer um almocinho e fofocar o que rolou hoje. A gente sempre fazia isso, né, Marcela? Você fazia seu risoto especial e a gente fofocava a tarde inteira. Era o nosso ritual. Pena, né? Parece que tudo se acabou. Marcela, a gente, pelo amor de Deus, não vamos brigar não. Olha, fica tranquila, Cecília. Eu não quero brigar com a Vivian, não. Mas eu vou ser bem sincera. Não tô com a menor vontade de conversar com ela. Com a sua, Marcela. A minha, Vivian, é honestidade, ética. Já a sua eu não sei qual é. Porque a Vivian que eu conhecia, que era minha amiga, parece que não existe mais, né? Essa sua de ajudar o jaguar a me chantagear foi o cuno do meu caratismo. Eu não tenho nada a ver com essa história, Marcela, eu juro. Olha só, Vivian, você pode até convencer a Ciso que esse seu teatro barato. Mas, amigo, você não convence mais. Você é uma mentirosa, Vivian. Olha, assim você vai nessa, tá? Depois a gente conversa mais sobre o Matheus. Marcela, Marcela, por favor, vamos almoçar juntas, por favor. Perdi a fome, prima. Bom apetite pra vocês. Não, Marcela, volta aqui. Marcela! Prima! Ai, Tiana. Eu gosto tanto de você. Eu também te adoro, minha Laura. E eu prometo que eu vou fazer de tudo pra você ser muito feliz do meu lado, tá? Sem apostas, sem armações. Sem apostas, sem armações. Nada, só nós dois e nosso carinho. Eu vou cuidar muito bem de você, tá, Priscila? Principalmente agora que você tá do adoro, né? É, e vai mexer de mimos, assim, de paparicos. É, muitos. Muitos? Muitos, tá? Muitos. Eu vou fazer todas as suas vontades, meu amorinha. É? Mas, olha, Johnny, esse negócio de ser, assim, humilde, né, assim, se igualar, se não é comigo, não, né? Não. Não, não, não. Eu sou uma pessoa muito exigente, né? Elegante, charmosa. Eu sei, tá? Você é tudo isso, assim, e um pouco mais, né? Só que eu já tô até acostumado com as suas pescorinhas, minha Laurinha. Eu acho até bonitinho, sabe? Really? É, é verdade. Eu vou te tratar, assim, como uma... Como uma... Uma princesa, é. Princesa? Princesa é... Ui! Eu sou louca, mozinha. Eu sou louca, então eu vou te tratar, assim, como uma rainha, sabe? Uma rainha inglesa do século XVIII. Ai, 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 beautiful. É, beautiful. Ok, então, pra começar, vou, assim, vou fazer um almoço. Um almoço especial pra dizer Cleo. Cleo, tá vendo? Tá vendo? Já errou meu nome, nunca dá certo. Não, 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 é Cleo, é Cleo. Cleopatra. Que que é Cleopatra? Cleopatra, mas é. Cleopatra, é investido. Não, não tem problema. É minha lei de creio. Aquela é outra manca, né? Ai, cheguei, cheguei, viu? Pô, qual é, Clarice? Eu tô a hora te esperando. Onde é que você se meteu? Ah, eu tava na biblioteca, né? Agitando o trabalho de geografia. Ah, que demora, hein? Você vai fazer o trabalho com quem? Olha só, eu vou fazer o trabalho com o Siri, hein? Ah, não me diga. É, nem vem de gracinha, você não vai ter, hein? Ah, sai fora. Eu tenho mais o que fazer do que me preocupar com aquele caranguejo. Ele ali é tão devagar que entra pra trás, não é bem? Ah, acho bom mesmo você deixar a gente em paz. É, pode ficar tranquilinha que eu não vou fazer nada não, porque eu tenho muito mais o que fazer, tá? Tenho que fazer umas pesquisas porque eu marquei uma reunião com o meu parceiro de trabalho. Hum, e quem é o coitado que vai ter que te aturar? Ah, o Clayton, um cara de muito mais atitude que o Siri, tá? Ah, e vamos nessa que eu já cansei de te esperar, vambora. Clayton, tô sentindo o cheiro de romance no ar. Desculpa, Cissa, eu não queria atrapalhar o seu almoço com a Marcela. Na verdade, eu só vim aqui porque eu queria saber como é que você tava. Relaxa, tudo bem. Não, eu tô falando sério. Praticamente vivi essa sua história com o Matheus. Quantas vezes você chorou por causa dele, lembra? Eu sempre te consolando, do seu lado. Eu sei, Vívia. E agora vocês finalmente ficaram. Eu só queria dividir um pouco dessa alegria toda com você. Mas tudo bem. Acho que eu agi errado mesmo de ter vindo aqui. Tá na cara que você ainda tá chateada comigo por essa chantagem idiota do Jaguar. Também não precisa falar assim, né, Vívia? É melhor ir embora mesmo. Até mais. Vívia, não, espera, não vai embora. Você quer mesmo que eu fique? Claro, vamos conversar. Obrigada, amiga. Ai, obrigada por acreditar que eu não tenho nada a ver com essas focatruz do Jaguar. Obrigada. Ai, mas vai. Agora me conta tudo. Como é que foi essa declaração? Me conta! Tá bom, vai. Senta aqui, eu vou te contar. Como? Como é que foi? Vale. Eu entrei na cena. Tudo atrasar. E ainda é cedo pra... O que é que é que foi? Obrigado.